Eles são unidos e confiantes. Vocês são minha família? Você não tem família e nós todos vamos morrer. O que deu em você, Kowalski? Heróis com fome de justiça, fome de aventura, fome de ação ou simplesmente fome. Fiquem calmos, pinguins. Vocês agora estão sob a proteção do Vento do Norte. Mas a gente não faz ideia de quem vocês são. O Vento do Norte é uma força-tarefa de elite. Uma força-tarefa de elite secreta entre espécies dedicada a ajudar os animais em defesa.